Salve, cara da dependência do Demoido Nerd, volta e na área já iniciando o vigiasmo oitavo episódio de Overwatch da décima sexta temporada. Galera, temos de volta com muita adrenalina, muita vontade de dar mais um episódio junto com vocês no canal do Demoido Nerd, como se puder acompanhar no canal. O último episódio, galera, é o episódio do meu 27, a gente literalmente arrematou a boca do balão, duas partidas, duas vitórias, botando os adversários pra correr, Finalmente, eu espero que hoje a gente consiga fazer esse milagre, mano. É, desejo muito que a gente consiga. Enfim, vamos lá, vamos dentro da galera, mas por favor, eu já peço, descarregue aqui o like, então, se inscreva no nosso canal, se inscreve agora aí, por favor, amigão. E não se esqueça, ativa aqui embaixo, por favor, galera, ativa o sino, ó, sai com a gente detonando, partiu, vambora, é nóis. E aí A E aí Vamos lá, galera! O que é que tá animando, ó? Não, você não vai me ganhar Eu tenho a certeza que hoje você vai entregar o resultado Olá! Porra, mano! Basta e vai subir em cima da carga, mano! Basta e vai subir em cima da carga! Olha ela! Olha ela, meu! Eu ainda tenho um dever a cumprir Não, até que esse time tá muito bom O problema é que ele não tá sabendo esse iconismo, mano A Fala tá fazendo papel de tanque, impressionante Vai baixo! Nossa, esse baixo é horrível, mano! Olha o baixo! Olha o baixo! Meu deus! Se eu for assim, previous Zinho para alguns Vão aenan Nossa, mano, não acredito nisso, não acredito nisso, meu querido Meu Supremo está pronto Minha Habilidade Suprema está quase pronta Aí, mano, dois já morreram, um volta com o Supremo pronto, mas não adianta nada Não acredito nisso O que é que tá sozinho andando? Música Da puta Ah! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Oh, chute! Vai, 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 vai! Tchau, chute! Tchau, chute! Tchau, chute! não tem ninguém principal siga seu caminho só que eu não te consigo você não conhecia não vai muito bem então o ataque começa em 30 segundos oi é oi é vamos lá que deve ser um ganha oi 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 valeu que me curou oi vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá galera vamo lá vamo lá eu morri puta falta-o foi em cima dentro dos vagões dentro do vagão eu estou Porra dos sentinelas deles, e da mãe. E vamos lá, vamos lá. Mano cuida cuida, que eu morrendo. meu Deus do céu com essa sentinela, mano caralho, mano, tô matando todo mundo aqui olha o rango aqui, olha o rango aqui, olha o rango saltado aqui, olha o pato, quer dizer, o rango saltado boa galera, boa galera, boa, boa foca aí, tá tudo em cima ali, olha o meio de volta aí pega meio, pega meio, pega meio caralho, mano, deixa de cura vamos lá galera, vamos lá obrigado é pra já o cara, tenta focar um pouco na meia, ela tá causando dano bastante em nossos aliados isso é possível, claro né aqui ó, tá em cima aqui ó valeu, vamos lá, vamos lá galera, troca a peruca galera, tem uns segundos, pode empurrar a porta da carga olha o macaque dele, o macaque dele tá abertando mano, tem inimigo aqui mano vamos, vamos lá, vamos lá, vamos comigo Amei, amei, amei! Mata a mei! Cura! 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 Cura a arma! Tô pronto pra lutar! Na mente! Muita apertada, ela deu em boa. Bem-vindos a Roronde, prepare-se para atacar, pressione o seu herói. Muita apertada, ela deu para atacar, pressione o seu herói. Muita apertada, ela deu para atacar. O que é isso? 5, 4, 3, 2, 1, começando... Vamos lá, está puxando. Vamos lá, baixa. Vamos lá, baixa. Vamos lá, vamos lá. Está a torrenta de cima. Joga a barreira na frente. Torrenta destruída! Torrenta destruída! Torrenta! Olha o top jogger de cima, top jogger de cima! Torrenta destruída! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cuidado aí, joga a barreira aí. Torre inimiga na frente! Torrenta! Márcio morreu. Márcio morreu. Márcio morreu. Márcio morreu. Boa! Boa! Pode ficar, tem problema. Baco no teto, baco no teto. Fica aí baixo, fica aí. Baco no teto. Baixo desde ali em cima, lá em cima. Baixo desde ali em cima. Baixo desde ali em cima. Lá em cima. Ativa e baixo está de cima. Ativa e baixo está de cima. A torres está em nosso país. Temos que garantir o progresso da carga. Eu vou chegar na cima agora. Eu sou inimiga da minha vida. Liga, eu tô tudo. A torre inimiga já era. Baixo, eu morro. Baixo, eu morro. Baixo, eu morro. É, eu vou botar uma preguiça agora. Tá, eu vou botar uma preguiça agora. Já morri de novo. A D.V.A.D está ali em cima. Eu vou rodar de novo. Vamos lá, vamos lá galera. Fortalei peruca. O D.V.A.D está ali em cima. Vamos lá galera. Cuidado que o barro que nem está lutando, hein? Vai, vai morrer Morreu Boa, galera Vamos lá, está com a peruca Boa, 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 boa Baixa, moço Polícia também Vai, 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 vai Está fora do baixo Matado baixo Vai, Messi Vai, Messi Mota os poderes em cima da cara Ó, o baixo está vindo pela frente ali Eu estou vindo pela frente ali Abaixa, sai galera Sai galera, sai galera Sai galera, sai galera Valeu, puta moinho Valeu, puta moinho Ai merda Eu fui tentar me curar É hora de aumentar a caixa Chega de potência Preciso voltar para a minha equipe Preciso voltar para a minha equipe Ai, puta que pariu A gente tenta focar no baixo Ele está dando uma dano ali, mano Analisando performances de combate anteriores Pegando baixo a gente consegue levar carga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou seguindo na arena Estou seguindo na arena Arena alto, estou na carga Na carga D.Va morta D.Va morta Você precisa de cura Dois mortos Dois mortos Ultando No inferno Caralho Morri Analisando performances de combate anteriores Alguém pode botar a carga para a casa de dados Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá Estou se fundando Estou se fundando Estou se fundando Estou se fundando Eu acho que eles Batei! Batei! Olha o Liso! Liso e Bacho! O Bacho está lutando! Olha a D.Va! A D.Va! A D.Va! Nossa! Não deu! Morri! Agora vai! Conseguimos! Caralho! Essa foi apertada! Mas foi boa! Olha que latão! A D.Va! A Z. A Z. E aí Ahах! Prepare-se para se defender. O Se inscreva no canal. Os adversários atacarão em 30 segundos. Vou simular nossa próxima missão para identificar todos os resultados possíveis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma barreira bem forte pequenininha. Olha, a gente tem uma fada. Caralho, mano. Sofreu um dano desgastado. Olha, a gente tem uma espada, mano. Merce. Dizeram-se. 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 Tem que pegar esses aí, mano. O restante é fichinha. Vamos focar nesse três aí, mano. Vamos focar nesse três aí, mano. Ficar no set. Não amarrando também. Não amarrando também, na tipo, ó. meu Deus morri ai estou entrando na arena vou entrar ah não vai entrar mesmo ai galera segura vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá mais um morreu mais um morreu mais um outro morreu tem uma toanha toanha porra a Phara aqui Phara morreu a diva ta chegando A DIVA vai voltar! A DIVA vai voltar! Pega a DIVA! Pega a DIVA! Olha a DIVA! Morreu! Estou a barreira, beleza! Estou a barreira destruída! Lá fica a FALA! A FALA voando! Valeu! A FALA está viva! A FALA está viva! A FALA ali! A FALA ali! A FALA ali! A Justiça! Sem de cima! Porra! Sabia que ela ia lutar! A gente está, por favor! A barreira da Uliza, eles aí! Isso facilita bastante eles! Eu estou pronto para lutar! Vamos lá, não deixa não, deixa não. Sai, 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 sai. Olha, gente, eu nem jantou, mano. Caralho, mano. Vamos lá, deixa não, galera, nossa. Um minuto. A porra da cara ser da mãe. Valeu, obrigado que me deu cura. Padiva. Oliva aqui pra frente. Calma, 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 calma. Diva por trás, diva por trás. Paguei a TV, vai acabar com ela. Morri. Morri. Sabia. Morri no finalzinho, merda. Morri no finalzinho, merda. Boa. Pagadão com a Lisa. Preciso voltar para mim aqui. Tô voltando. Voltando. Nossa, galera, nossa. Não vai deixar a boca não. Vai deixar a boca não. Aí. Vitória. Jogada da partida. Jogada da partida. Aba, abate, brilho. Pagadão. Tô voltando. Diajando para iros. Prepare-se para lutar. Selecione seu herói. Ei, caramba, boa noite. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou chegando, hein? Estou chegando, chegando. Boa! É um prazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai, 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 sai. Se alguém puder me dar uma curinha eu vou agradecer demais. Solicitando cura. Solicitando cura. Solicitando cura. Valeu. Olha, eles estão vindo aqui para trás, hein? Por aqui, olha. Já estou atirando. Vamos lá. Aonde? Tá, estou vendo. Vamos lá. Uma flecha parada ali meio no escudo. Filho da mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Adeus. Valeu. Parabéns. Mariana. Porra. Eu não consegui pegar uma pilha da mãe. Não aqui está descarabado. É um pedaço. Que isso? Eu acho que vai tomar um franzinho Que isso? Mas que jeito isso? Pera aí, espera aí Cara, tem condição ver o lado que acontece Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Mim Ninguém tá com a ult Não, né Pô, Mim Pô, Mim, que isso Cara, 99 Vamos lá, vamos lá Mas tem que pegar um por um Porra Porra Não acredito nisso, mano Você tá pegando 99, mano Tô chegando Porra 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 Pode ir Pode ir Vamos lá, vamos lá Pô, Mim Joga a barreira lá na frente Puta merda Pô Não Desculpa Ah, mano Nossa Que isso? Nossa, não acredito, mano Não acredito Não estou pronto para ser desativado Agrupem-se comigo Caraca, mano Fiquem comigo Dobrou para mandar a barreira de sol Agrupem-se comigo Meu Deus do céu Ah não, mano Olha que jeito nisso Olha que ultar, mano Vai galera Pega, pega, pega Eu estou pronto para ultar, mano Vamos, Lúcio Vamos, Lúcio Me leva Vamos lá, voltar, voltar Ae, porra Ha, ha Nossa, Deus do céu Nossa, mano Nossa, meu Deus do céu Caguei nas calças Ha, ha, ha Um, de velocidade Nosso aparelho a pederão Vou bater um longo record Um, de velocidade Nossa, cara Sentindo,flow Vamos cogando Seiringa Vamos ver Cadá Na tinha T prontinho Tratinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheguei na arena. Barreira colocada. Morta. Elisa morta. Messi morta. Não, não está vendo esse dano lá. Tem um G-pad ali em cima. Onde eu estou atirando? Onde eu estou atirando? Onde eu estou atirando? Ficar grande. Ficar grande. Puta que papo, eu morri Deixa não, deixa não galera Cuidado, sai, 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 sai Morri, tem um jiclete coisinha ali Ah mano Que dito Vamos galera, eu tô com o subão pronto, vamos boda Vamos entrar nessa porra aí, vamos tomar Vamos lá moida, vai, vem, vem moida Preciso tomar essa porra Eu preciso de cura Oh mano Ai, tá de brincadeira Agora entra galera, só tem um deles Entra, 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 entra Vamos tomar, vamos tomar Puta mano, não acredito Isso é, ah não, 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 não acredito nisso Puta merda do Juki Wedge, filha da p... Ah, não acredito nisso cara Não, eu não acredito Não é possível cara Porra Você quer que eu vire a noite né Você quer que eu vire a noite pra você ser humilhado Beleza Olha aqui aquele exemplo E você sacada, sacada Não vai te fudir né Agora eu vou te fuder Não, você não vai ganhar Você não vai ganhar Dessa vez você não vai ganhar Olha, não vale mesmo Vou fazer 1.656 hoje mano Vou fazer 1.656 hoje mano Meu Deus do céu, meu Deus do céu Ah não, não vai correr não Ah não, mas esse cara está se mentindo de novo mano Eu vou perder nada Ah, não acredito, mano. Os caras tomaram o ponto de novo. Não vou perder, não. Não vou, vou para a guerra. Vamos ir para a guerra. Não vai tomar essa porra, não, filho da puta. O que vai passar ali tem uma vaca doça, caralho. Ah, vai tomar no cu, caralho, mano. Mano, não deixa não, mano. Sabe o que é o problema? O negro fica querendo pegar. Traz os caras para a lenda, mano. Usa a lenda a favor, mano. Ah, 39. Tem que segurar, mano. Tem que segurar. Muito pensado para o problema que esse cara dá para você foder, mano. Sai, 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 mano. Mano, eu estou... Mano, eu estou... Fio da puta de novo! Porra! Ah mano! Não acredito nisso! Ninguém entra! Meu Deus! Ninguém entra mano! Que isso! Cara! Sem meta! Vai sair porra! Mano! Eu não acredito nisso! Se fuderam! Meu Deus do céu! Ah não! Mano! Caralho! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou acabar cagando aqui nas calças! Instalando! Atualizações! Meu Deus do céu! Porra que ta um fido aqui! Não caguei não galera! Ae mano! Que cagada! Essa foi cagada! Essa foi cagada! A gente tem coisa forte! E a gente se fortaleceu! Foi punk! Que partida punk! Que partida punk! Abaço! Esse Dico é de Fira da Piii! Vai mano! Não to mais um ali no final! Fira da Piii! Nossa mano! Que raiva desses caras! Enfim galera! Chegamos a conclusão! Do Ivo Jassi! O 8º episódio de Overbat da 16ª temporada! Enfim! Várias vitórias! Começamos a perder! 2 derrotas! Depois viramos aí! Conseguimos levar 2, 3 vitórias para a casa seguida! Muito bom! E com isso galera! Eu vou ficando por aqui! Muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente! no canal! E que ta acompanhando até agora! Daqui a pouco também a gente volta do inicio! Ah! O 29º episódio de Overbat da 16ª temporada! Então não perde! Valeu! Muito obrigado mesmo! Tchau!